Qual é o seu trabalho para transformar Pelotas numa cidade, num parque tecnológico? Qual é hoje as suas dificuldades para isso e quais foram os seus acertos? Olha, a cidade de Pelotas, o nosso governo se preocupou em estabelecer uma diretriz estratégica, através de um plano estratégico montado com os eixos que norteiam a atuação governamental, dentre eles o eixo que nós chamamos de desenvolvimento sustentável e que busca reconhecer no lugar que a cidade de Pelotas tem hoje seis instituições de ensino superior, ou seja, a gente qualifica muita mão de obra que é aproveitada em outras cidades, em outras regiões e que nós queremos criar as condições para que se instalem na cidade de Pelotas. Para isso, nós estabelecemos numa área específica, num prédio, já em obras em andamento, dentro de em torno de quatro ou cinco meses essa obra estará concluída já em Pelotas, está em andamento neste momento, um parque tecnológico. Mas a nossa concepção é de que a cidade como um todo é um parque tecnológico, a verdade é essa, porque diante das diversas unidades existentes na nossa cidade, dessas instituições de ensino superior, que têm cursos vinculados à área de tecnologia ou a outras áreas que também devem ser aproveitadas do parque tecnológico, tudo isso converge para que a cidade seja um parque tecnológico. Então nós vamos ter essa unidade como um centro de referência, na verdade o parque tecnológico propriamente dito, a infraestrutura que nós estamos fazendo neste momento, de convergência entre a iniciativa privada, as instituições de ensino e o poder público municipal como articulador, como catalisador, porque nós temos a Universidade Católica, a Universidade Federal, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pelotas, que é o IFESUL, temos a Faculdade de Anguera, temos a Faculdade de Tecnologia do SENAC, todas essas instituições estarão articuladas pela Prefeitura para o aproveitamento do parque tecnológico como essa condição de utilizar da nossa mão de obra local com a iniciativa privada. A gente está bem confiando. E quais são os benefícios que a cidade está dando? Porque, por exemplo, há várias empresas estrangeiras aqui na Bits, buscando parcerias. Vocês estão dando algum tipo de benefício fiscal para que essas empresas se estabeleçam em Pelotas? A gente sabe que há várias medidas de desoneração, ISS, de atração. O que Pelotas está fazendo para atrair essas empresas estrangeiras? Perfeito. Nós temos hoje já uma lei municipal que nos autoriza o desenvolver Pelotas. É uma lei de 2005 que nós estamos aperfeiçoando nesse momento, estamos repensando essa lei para focá-la nessa questão da tecnologia propriamente dita. Nós temos já formatado um arranjo produtivo local, a PL, da indústria na área da saúde. Então, o nosso parque tecnológico vai se focar nesta indústria voltada à área da saúde, tecnologia para a saúde e TI pura, pelas empresas que nós já temos nesta área na nossa cidade. E a legislação também já está em formatação pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade para focar na atração de investimentos e geração de novos investimentos para tecnologia. Então, já temos esse respaldo legal hoje, com lei aprovada na Câmara de Vereadores, e a modernização dela está ocorrendo neste momento para que possamos captar esses investimentos dessas diversas indústrias que circularão aqui pela BITS nesses dias. A cidade digital hoje é um sonho de qualquer município, se transformar numa cidade digital. Pelotas hoje já é uma cidade digital? Com certeza. A gente tem uma média de acesso à internet, por exemplo, de integração das pessoas a novas tecnologias, maior, superior do que a média do próprio Estado do Rio do Sul e bastante superior a todo o Brasil, até por essa configuração da nossa cidade ser uma cidade com tantas instituições de ensino superior, uma população jovem, estudante, alta, que, portanto, está conectada nesse novo mundo. E a gente trabalha também reconhecendo que, para acolher novas empresas inovadoras vinculadas à tecnologia, a cidade precisa ter qualidade de vida. Então, o investimento do poder público também está em novos modais de transportes, em ciclovias, em corredores de ônibus, praças, parques, novas avenidas. Temos mais de 100 milhões de reais já assegurados em investimentos de infraestrutura urbana, tudo pensado em melhoria da qualidade de vida da cidade, nas condições de transporte, para que possamos acolher essas indústrias de um público exigente, né? Quer dizer, quem se vincula até aí tem uma exigência, certamente, para que a cidade possa despertar todo o espírito de inovação. É importante que ela tenha essa condição de ser inspiradora. E eu não tenho dúvida que Pelotas é a cidade inspiradora com essa qualidade de vida e, portanto, com todo o potencial para alavancar a indústria na área de tecnologia. A informatização é a saída para os municípios brasileiros para que se tenha um melhor serviço ao cidadão? Não tenho dúvida. A maior integração com a população se dá na medida em que a tecnologia aproxima, né, em curtas distâncias, entre o poder público e o cidadão. Da sua casa, do seu tablet, do seu celular, pode acessar os diversos serviços públicos. Nós, por exemplo, agora estamos promovendo a licitação do transporte coletivo em Pelotas, que é algo que todas as cidades estão passando, Porto Alegre, entre outras cidades, passando pela licitação do transporte coletivo. E nós montamos uma plataforma, que será lançada no ar agora, nas próximas semanas, onde convidamos o cidadão a fazer todas as simulações dos serviços que ele quer na área de transporte e o custo que isso acarreta na própria tarifa. Ou seja, a gente quer ouvir a população colocando de forma pedagógica, didática para eles tudo o que isso representa na remuneração do próprio serviço, coisa que só a tecnologia pode nos proporcionar. Então, portanto, chamando a população para participar com conhecimento daquilo que está opinando. Não é só opinar sobre o transporte coletivo. Queremos ar-condicionado, queremos isso, queremos ar-condicionado, queremos a gratuidade para o estudante, queremos isso, queremos aquilo. E cada item, quanto que isso representa na tarifa, para que formate a tarifa final. Isso é algo que a tecnologia nos proporciona, eu tenho certeza, envolve toda uma comunidade em tomar decisões mais maduras sobre os rumos da cidade. E eu aposto na tecnologia, portanto, como esse fator crucial no envolvimento da cidade e poder público a favor do interesse de todos. Obrigado. Obrigado.